Fala galera, mais um Fala Kim com conhecimento que você precisa para evoluir no mercado. Hoje a gente vai falar sobre arbitragem, isso mesmo, uma palavra que as pessoas confundem esse tipo de operação, mas que é uma operação que se você souber como executá-la principalmente nos momentos de pânico de mercado ou de muita euforia de mercado, você pode ganhar muito, mas muito dinheiro de verdade. Bom, para começar as pessoas confundem arbitragem com long short. Arbitragem é o mesmo ativo, ou seja, você está negociando o mesmo ativo, só que em situações diferentes. Por exemplo, você está negociando um contrato de dólar, só que com um contrato de dólar futuro, ou seja, você está negociando dois contratos de dólar, um que está sendo negociado nesse momento e o outro por próximo vencimento. Você pode fazer isso com índice também, você pode fazer o A Vista, que é comprar uma carteira da Bolsa de Valores e vender essa carteira futura dela também, você está fazendo uma arbitragem para ganhar juros. ADR, que é você comprar ações nos Estados Unidos brasileiras e vender aqui no Brasil, ou vice-versa, porque é o mesmo ativo, mini contratos negociados na BMF com os contratos cheios. Os mini hoje possuem mais liquidez e também geram mais distorções em função de ter mais pessoas operando aqui. Então é importante você saber que a arbitragem é o mesmo ativo, long short são mercados e ativos diferentes que podem ter correlação ou podem ter correlações distintas, ou seja, não ter correlação. Então long short é um outro tipo de operação e, portanto, arbitragem é uma operação que eu gosto bastante e que envolve menos riscos. Pensa no seguinte, você vai estar comprando e vendendo o mesmo ativo com diferentes vencimentos, só que se você souber calcular do jeito correto as correlações e as correções dos juros embutidos nesses contratos, você pode aproveitar essas distorções e ganhar muito dinheiro. É um tipo de operação que eu gosto bastante, principalmente nas rolagens de contratos de dólar, principalmente nos diferenciais, quando abrem nas curvas de juros futuros, principalmente também em operações de índice contra a carteira à vista. Galera, principalmente nessa crise que aconteceu, mini crise, mini crash que a gente teve, onde a bolsa abriu com mais de 6% de queda, teve uma ampla desvalorização em vários ativos caindo mais de 10% no dia, isso gerou várias distorções e chance de você ganhar dinheiro sem risco. Como que ganha dinheiro sem risco, Kim? Nas operações de arbitragem, como é o mesmo ativo e você só tem que calcular se você está negociando contratos futuros, o custo do juro embutido e se for acima, o preço vai voltar. O avista com o futuro, a mesma coisa. Quando abre um diferencial que é acima da correção de juros ou fica abaixo da correção de juros, pode representar uma oportunidade. Quando as ações estão sendo negociadas, às vezes com queda num determinado mercado em função de liquidez e no outro mercado brasileiro, com um diferencial, você pode aproveitar. Mini e cheio, quando as corretoras estão zerando os seus clientes, estopando os seus clientes, às vezes abre um diferencial aqui. Só para vocês terem uma ideia, numa dessas operações de comprar mini contratos e vender no cheio, teve uma das oportunidades que estavam atuando, as corretoras atuando no RLP, onde foi tão rápida, tão forte a operação, chegou a ter uma diferença de mais de 300 pontos em relação aos dois contratos, que nada mais são do que os mesmos contratos. Então, você só tem que comprar a mesma quantidade do que você vai vender lá no cheio, ou seja, proporcional. Se você for comprar 25 mil contratos, você vai vender 5 contratos do cheio, isso no caso do índice, por exemplo. Então, galera, a arbitragem é uma operação sensacional para você ganhar dinheiro sem risco para você e só quem conhece esse tipo de operação consegue aproveitar excelentes oportunidades e ter uma espécie de 13º, porque uma ou duas vezes por mês você tem nos ativos, índice, dólar ou até mesmo no day, uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro. Beleza? Então fica a dica aí para vocês conhecerem um pouco mais de arbitragem, que eu acho que é importante para vocês se desenvolverem, abrir o leque de conhecimento de vocês e ter outras alternativas fora ficar ali focadão no day trade sem saber o que está fazendo para que você possa ganhar dinheiro e ganhar o almoço grátis. Valeu, galera! Falou!